Ela fez da arte sua moda, e de sua moda, arte, sua maior forma de expressão, sua cor assinatura, rosa choque. Para muitos ela foi, e ela ainda representa, a maior e verdadeira rival de Cocô Chanel. De quem que eu tô falando? Elsa Schiaparelli. Bora descomplicar? Gente, já vou começar, mas antes eu vou pedir para vocês. Se der, assiste tudo, que hoje é maratona. Se der também, aciona como seu favorito, compartilha com os amigos, não esquece de assinar o canal. Isso é muito importante para a gente. Quanto mais inscritos, melhor, mais fácil da gente existir aqui. E para quem ainda não me segue no Instagram, meu Instagram é mtlaudares, ttlaudares, das duas formas você me acha. Já deu seu like? Já se inscreveu? Compartilha. E fica aqui até o final. Vocês não gostam de maratona? Hoje, a maratona é verdadeira. Porque a gente vai falar de Elsa Schiaparelli. Nunca ouviu falar? Vou resumir. Rosa Choque. Ela inventou esse nome. Antes era só rosa, um tom de rosa. Um tom de rosa que existia no Peru. Mas ela deu o nome Choque. E aí a coisa mudou. Choque, Choque em português. Mas vamos lá para o princípio. Elsa Schiaparelli era conhecida como Schiap para os íntimos. E quando eu falo íntimos, até mesmo as netas não falavam vovó. Falavam Schiap. E assim foi Schiap. Mas ela era uma mulher poética à frente de seu tempo. Nasceu em Roma em 1890. Em uma família aristocrática e extremamente intelectual. Para vocês terem ideia, o pai dela era professor catedrático na Universidade de Roma em literatura e língua árabe. O tio foi um famoso astrônomo que descobriu umas crateras em Marte. Que, por sinal, ainda leva o nome dele. Diz que é a Parelli. O primo do pai foi um egiptólogo. É isso? É. É. Que descobriu a tumba de Nefertari. Foi ele que descobriu o Vale dos Reis. E ele foi, mais tarde, o diretor do Museu de Turim. Que é, até hoje, o segundo maior museu em acervo em obras egípcias. Então, notícias e referências e coisas aconteciam muito forte na casa dela. Mas, ela não era homem. E o pai dela queria que ela fosse homem. E a mãe dela achava ela feia. E essa criança, de certa forma, solitária, passava a vida. Sabe aquela coisa de pobre, criança, rica, parece coisa de novela? Essa mesma. Que ela morava no Palazzo Corsini. Um prédio, pra vocês terem noção, que hoje abriga um museu de arte. Deixa eu ver qual arte, que eu não sei de cor. De arte antiga. É a Galeria Nacional de Arte Antiga de Roma. Pra vocês terem noção. Bom, o prédio não era coisa à toa, né? Era uma coisa bem importante. E assim, solitária, cheia de ideia, ela nasceu e cresceu. Do tio astrônomo, que bateu o olho nela, falou, olha isso. Ela contava a seguinte história. Que quando ela nasceu, aqui no rosto, ela tinha umas pintinhas. E essas pintinhas eram iguaizinhas ao formato da ursa maior. Que, por sinal, foi sob o signo que ela nasceu. Dali, seu grande amigo, Salvador Dali, era apaixonado com essas histórias de infância da Elza Schiaparelli. Desde essas pintinhas, até a que ele mais gostava. Que era se achando feia. A menina pensou, hum, o que que eu faço? Já sei. Quando uma pessoa vai embelezar alguma coisa, coloca flores. Ela enfiou semente de flor no nariz e nos ouvidos, porque ela achava que dali nasceriam flores, iam florescer e ela ia ficar bonita. Olha a cabeça dessa criatura. Dali, era tão fascinado com essa ideia, que, inspirado nisso, ele fez o quadro Flower Woman. Mulheres Flores. Mulher Flor. E depois disso, eu fiquei pensando, gente, quantas vezes eu já não vi bem uns manequins, até mesmo em loja de departamento, ou em feira, em estande, aqueles manequins que as pessoas põem a cabeça todinha de flor. E a gente pensa que alguém criou, né? Criou. Salvador Dali, inspirado na história da Elza Schiaparelli. E alguém, ó, muito inteligente, falou, já sei o que eu vou fazer nessa vitrine, já sei o que eu vou fazer. Aos 21 anos, acho que ela estudava filosofia na Universidade de Roma, ela resolve escrever um livro chamado Aretuza. Só que o livro era de poemas eróticos. Imagina a reação da família. Família romana. Gente, o Vaticano fica em Roma. Toda certinha, toda acadêmica, só intelectual, só gente... Oi? Londres com ela. Londres? Pensa bem. Londres sempre foi uma cidade de contraste entre o tradicional e o vanguardismo de expressão, antes mesmo das pessoas caírem a ficha de que aquilo ali podia servir. A gente está falando de tendência agora. Londres é um lugar para nascimento de tendência rebelde em contraste com uma elegância de tradição por causa da família real. Lá foi ela para lá porque os pais tinham esperança de que ela fosse fazer, debutar, conhecer umas famílias, arrumasse um bom casamento. só que... para onde ela foi? Para reuniões que tratavam de coisas do outro mundo, coisas um pouco místicas, um pouco mágicas, onde ela conheceu um conde britânico polonês, se não me engano, isso mesmo, William de Vendt de Carlor, que na realidade não passava de um charlatão. ele era aquele que via e se dizia um médico paranormal. Oi? Hã? A gente já viu isso recentemente, né? Ou seja, desde que mundo é mundo, tem médico paranormal. Charlatão. Ah, tá. Achei que era só ali no Goiás. Não. Aqui no Brasil. E lá em Londres, em 1914, isso já era realidade. Muito bem. Ela ficou maravilhada. Aliás, dizem que o cara era uma coisa de convencimento. No mesmo ano, eles se casaram no civil e pasmem, sabe quem foi? Os testemunhas? Os padrinhos que assinaram? Gente que estava passando na rua. É. Transeunte, pedestre. Gente que estava passando na rua. Foram as testemunhas do casamento deles. Lógico que charlatão, né gente? É perna para quem tem. De Londres, eles foram para Paris. E aí o povo já, epa, esse cara é esquisito. De Paris, eles foram para Monte Carlo. De Monte Carlo, eles trataram de embarcar no navio onde a Elsa conheceu uma grande amiga dela. Aquela que viria a se tornar uma de suas melhores amigas. Gabi Picabia. Mulher do pintor Picabia. Aí, eles chegaram em Nova York. Nova York, pai coisa, FBI, ó, no calço deles. Cascaram fora, foram para Boston. Em Boston, ela ficou grávida. E aí, em 1920, ela deu luz a Ivone. Logo depois que a Ivone nasceu, o que aconteceu? O maravilhoso médico, The Vendit de Carlo, também sumiu no mundo, deixando Elsa e a filha para trás. O cara foi assim, realmente, o FBI já estava atrás dele. Em 1926, ele foi encontrado morto no México. Bom, voltando para 1920, lá estava a Elsa, sozinha, solitária, abandonada, com o dinheirinho pouco que sua mãe enviava. Porque eu acredito que, nessa altura do campeonato, o pai, o tio, o primo do pai, ninguém nem devia querer saber da Elsa mais. Ela devia ser meio vergonha da família. E a mãe mandava um dinheirinho para ela. Aí, ela nunca mais teve notícia do cara, até que ele se deu por morto. E a Gabi resolveu dar um conselho a ela. Para que você vai ficar em Boston? Vem para Nova York, que eu te ajudo. E aí, ela foi para Nova York, onde ela arrumou vários bicos. Trabalhava aqui e ali, como dava vida. Até que, a Gabi foi colocando ela no círculo de amizades dela. Foi quando ela conheceu Marcel Duchamp, aquele do início do dadaísmo. Eduard Steichen, que é um grande fotógrafo, trabalhou alguns anos para a Vogue. se vocês tiverem interesse em fotografia de moda Steichen. É um fotógrafo muito importante, que inclusive o Pierpaulo Piccioli do Valentino gosta muito, mas, voltando, ela está lá em Nova York, quando a Gabi nota que a Ivone não estava mexendo muito bem. tem uma narrativa que fala que ela parecia um carangueidinho e ela não se virava no berço direito. Ivone estava com óleo e precisava ser tratada. Nessa altura do campeonato também, a Ivone começou a falar um pouquinho e a primeira palavra dela, que ela balbuciou, foi go-go. e pronto, virou o apelido dela. Ninguém nunca mais chamou Ivone de Ivone, ela virou go-go. Go-go escaparelli até o final de sua vida. Mais uma vez, a Gabi falou, você vai fazer o que aqui em Nova York e você não conhece ninguém? Vai para Paris, que a vida é mais barata lá, e você vai conseguir tratamento para go-go em Paris. Assim ela fez, voltou para Paris em 1922. Chegando em Paris, ela conseguiu tratamento, uma família maravilhosa, um médico que acolheu muito a go-go, porque ela tinha de tomar, foi um tratamento longo, ela tinha de tomar choques, toda semana, choques elétricos, aqueles tratamentos de antigamente, mas super funcionou. No tratamento na França, ela teve de ir para ser tratada na Suíça onde ela começou a estudar, ela passou todos os estudos da go-go foi na Suíça, e aí a Elsa tinha de se redobrar e se virar para conseguir dinheiro para criar essa menina. nível mas aí ela começou a correr para achar para encontrar achados de antiguidade para antiquários. Então, coisas bonitas, peças diferentes, verdadeiros achados mesmo. Então, ela fazia isso, até que um dia, ela sempre envolvida com artistas e tudo, ela conheceu Poporré, conversando com Poporré, Poporré falou, nossa, você tem excelente bom gosto, por que você não investe na carreira de designer de moda? Você devia desenhar, criar peças. Ela ficou com aquilo na cabeça, né? Era tempo do surrealismo, do dadaísmo, todas essas coisas, as pessoas que circulavam por Paris eram assim, De Quirico, Salvador Dali, Jean Cocteau, Paul Clé, Miró, Picasso, era só gente assim, muito cabeça, a coisa acontecia em Paris. O que que ela fez? Ela, amiga de Marcel Duchamp e de Jean Cocteau, ela começou a conversar com eles e foi criando lá na cabeça dela, que já era tão criativa, elementos para questionar as coisas. Somado, ela foi de fato convidada, certa vez, convidada para um almoço no Ritz por ninguém mais, ninguém menos que Michel de Brunhoff. Eu não sei se vocês já ouviram falar de Michel de Brunhoff, mas eu falei sobre ele no vídeo do Yves Saint Laurent. Se você ainda não assistiu o vídeo do Yves Saint Laurent, eu acho que vale super a pena, essa informação está no primeiro vídeo dele. Vai lá, assiste, aqui, ó, não sei se é aqui, se é aqui, se é aqui, se é aqui, mas se não for em lugar nenhum que tiver o link, você anota e depois você assiste. Michel de Brunhoff era o todo poderoso da Vogue francesa, ele ditava a moda na Vogue francesa, convida a Elsa Schiaparelli para ir a um almoço, sabe esses almoços das mais, mais? E ela tinha encontrado com alguma amiga que falou que tinha umas armênias que estavam fazendo, aí ela elogiou o suéter da amiga, ela falou assim, tem umas armênias que estão fazendo esses tricôs, e aí eu encomendei, e ela falou, nossa, ficou muito bonito, foi lá e falou assim, olha, eu queria um um suéter para eu poder usar, mas eu quero assim, imagine um desenho de um laço borboleta feito por uma criança da pré-história, foi essa a orientação dela, você borda, mas você borda aquela coisa meio mal, coisa de criança mesmo, então em alguns lugares não vai aparecer ele todo branquinho, em alguns lugares vai aparecer um pouquinho de preto, é como se fosse um pouquinho transparente, então eu quero que você faça esse laço, ficou pronto, ela vestiu, o almoço marcado para x horas, ela chegou atrasada quando todo mundo já estava sentado, ou seja, de certa forma todo mundo se virou, quem é essa? todo mundo já viu aquela coisa de quem nunca, né? Grupo de mulheres invejosas, ainda mais que estavam as mais, mais, mais famosas, e quem é essa que se dá o direito de chegar depois de mim? Elses Schiaparelli, saiu de lá com uma encomenda de 40 sweaters e 40 saias para a loja de departamento Strauss de Nova York e Michel de Brunhoff lógico, vendo toda a história falou eu vou fazer vender isso, isso vai acontecer e começou a chover encomenda e aí ela não fez mais somente esse laço bobo saiu gravata saiu a gente chama de laço bobo tá gente em português que é aquele esse laço borboleta que ele tem um certo movimento pela fluidez do tecido ele cai assim acho que é por isso que é bobo não sei mas é você fala com uma costureira que sabe é isso e aí uma coisa que eu estou aqui pensando vocês notaram por onde ela começou suéter tricô linha esportiva quem gostava de uma marralha de jersey um suéter um tricô uma linha esportiva cocô chanel que já ó ficou de olho já não achou a menor graça porque já saiu porque até lá ela reinava porque é bem verdade que isso aconteceu em 1927 e cocô chanel imperou imperou reinou absoluta na década de 20 se a década de 20 teve uma criadora foi cocô chanel mas a década de 30 foi elza schiaparelli e aí a gente vai começar a arquitetar as mulheres se as mulheres em 20 elas eram assim esportivas elas eram elas meio que desafiavam aquela coisa meio andrógena andrógena de menino esportivo em 30 elas eram elas eram um pouco prada daí aquela exposição que teve das conversas né impossíveis da prada e escaparelli eu tenho até aqui depois eu mostro pra vocês o livro aproveita quando editar coloca aí aí o que que acontece elas eram meio pradas a década de 30 era de mulheres intelectuais seres pensantes por que dizem conversas impossíveis porque elas são intelectuais perante a miúcha prada é contemporânea é de agora a elza schiaparelli a gente vai ver a elza schiaparelli morre em 73 elas poderiam algum dia terem se encontrado pra conversar sobre as memórias da elza mas isso nunca aconteceu por isso e a miúcha seria o que criança né ah assim é criança não criança é criança miúcha de certo teria o que uns 10 anos miúcha de 73 eu não lembro eu não lembro de quando é a miúcha prada bom você olha aí você calcula usando os 20 chanel chegou colocou o tailleur colocou o em 29 o little black dress o pequeno vestido ou o vestidinho não era não era assim pejorativo vestidinho preto era um passepartout é o ford e chega a elza com aquele laço enquanto uma estava querendo passar sem ser vista a outra literalmente se enchia de bordados de plumas de pele de tudo certa de sua independência ela fez um voto consigo mesma nunca mais ela se casaria porque ela entendia que ser independente naquela altura do campeonato para fazer o que quer para assumir sua liberdade de criação ser amiga de todos aqueles artistas não combinava com ter um marido ter um amante ter um caso ela precisava de atenção claro mas aí ela tinha um mundo de cachorro a gogô estudava na suíça elas só se viam no verão e aí entre amigos e cachorros elza vivia em um apartamentinho bem pequenininho que foi que ficava na número 4 rue de la paix isso foi em 27 mas com a história do suéter o suéter alavancou a carreira dela como eu já falei e muitos clientes foram chegando e chegando chegando a ter fila na calçada para subir para o apartamento dela ela dormia e trabalhava nesse apartamento ela fez umas prateleiras onde ela colocava bolsa arrumava tudo e uns biombos para esconder cama caminho do banheiro cantinho de cozinha para vocês verem que quem quer faz faz acontecer e ela daí então ela sempre gostou de biombo aliás biombo era moda a cocô chanel também fazia isso gente a cocô chegava a esconder a porta de saída para todo mundo ficar pensando como é que eu saio daqui e ela poder ficar com os convidados a noite inteira de tanta carência aí o dinheiro foi entrando e ela alugou o primeiro andar desse prédio no número 4 da Rio de la Pé e aí o que ela fez? se antes o nome da marca dela era Schiaparelli pour l'esport agora ela se tornava Schiaparelli pour l'esport pour la ville pour la nuit deixa eu ver se é isso Schiaparelli pour la ville pour l'esport pour les soirs e aí eu pergunto a vocês em 32 isso não é a vida? se tem algo para o esporte para a cidade e para a noite está feita Maison nascia Maison Schiaparelli e qual que era a decoração? ahá o que que era de moda na época a coisa mais luxuosa para você viajar de navio e foi navio ela chegou a colocar taxas ao redor das passagens nesse showroom nessa boutique dela para ficar aparentando fuselagem de um navio depois ela pintou o mapa da costa basca na parede lembra aquelas fotos de transatlântico quando tinha então ela pintou algumas paredes ela pintou em azul outras ela pintou em verde para lembrar aquele tom de mar as cortinas dos provadores eram em verniz preto e os móveis em preto fosco 1931 Elza Schiaparelli inova ela lança a primeira saia calça chama uma saia como é que ela falava uma saia dividida ideal para a cidade para quem gosta de fazer ciclismo por exemplo a primeira parte da década de 30 ficou bem caracterizada especialmente nos Estados Unidos pelo avanço pela importância da arquitetura e aí ela pegou vai dizer em 20 já tinha isso que é o art deco né gente que Nova York super inspirou o art deco como referência arquitetônica o que vai acontecer ela vai afinar a silhueta como se fosse um arranha céu a pessoa é reta chapada ou seja não tem essa coisa dessa sexualidade dessa sensualidade sexualizada mas sim lembra que eu falei que era coisa do intelectual então ela refaz a silhueta ombros importantes tanto é que ela é que vai fazer o padding nos ombros ou seja o uso da ombreira cada vez maior para fazer com que a silhueta fique a cintura fique sempre mais afinada então ela cria essa mulher angular essa mulher alongada como um arranha céu e para ajudar a alongar ainda vem chapéu chapéu os chapéus são interessantes chamam a atenção como ela os ombros eram cada vez mais e mais largos e aí a gente vai ter muita inovação porque a gente está falando de ombro mais e mais largo o que a gente está querendo quando a gente alcança isso com blazer com uma eles usam um jacket que para a gente talvez fosse um paletó a gente não tem uma palavra não é uma jaqueta tá gente é porque blazer algumas pessoas podem me questionar blazer tem uma origem náutica mas a gente usa blazer para tudo assim como paletó tem uma origem de tirar o pó de colocar por cima tem um pouco a ver com automobilismo então ou mesmo com a coisa equestre a grande inovação que a gente vai ouvir falar da Elza vai ser em 32 vai ser justamente um vestido que ele é um vestido tubo longo reto seco vestido de noite que vem com um blazerzinho curto todo bordado em paetê e que pela primeira vez traz zíper a Elza é a primeira pessoa a colocar zíper em uma roupa de alta costura tá vendo mais uma inovação ela foi cheia das inovações os anos 30 trouxeram muitas pesquisas têxteis e a Elza Schiaparelli adorava aproveitar toda essa inovação tecnológica para usar nos vestidos dela tanto é que em 34 ela fez um vestido que ela chamou de vestido tronco era um vestido em rayon amassado marrom que a pessoa ficava parecendo um tronco de árvore segundo ela e ainda uma capa de noite e um tecido tipo um celofane que chamava rodofane que era transparente e ela chamou de capa de vidro para você sair à noite com esse material sintético transparente ela era assim gente era o mundo da fantasia de Elza Schiaparelli que ia muito de encontro ao mundo da fantasia de Dalí de Quirico Picasso era assim alguém deve estar do outro lado falando assim mulher surtava é por aí mas muito bordado muita lantejoula e onde gostava de muito bordado muita lantejoula que gostava de aparecer Hollywood depois da crise de 1929 o Golden Meyer ele queria que Hollywood um placasse de vez e aí o que ele fez ele falou quem é boa quem é boa Cocô Chanel foi e contratou a Cocô Chanel agora você imagina não sei se vocês já viram o vídeo da Cocô Chanel Cocô Chanel Chegando em Hollywood gente estrela medida estrela tipo chega aquelas estrelas né todas atrasadíssimas pra ver a costureira ver a roupa pronto ego 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 a estrela era de Hollywood Chanel se considerava uma estrela foi uma guerra de foice Chanel fez acho que dois ou três filmes no máximo e rompeu o contrato era um contrato milionário diz que ela não aguentou porque como assim ninguém vai tombar pra Chanel ô filha se a costureira que a estrela de Hollywood sou eu não aconteceu eles partiram então para Elza Schiaparelli em 33 Elza Schiaparelli foi aos Estados Unidos chegou em Nova York uma viagem que era pra ser pra Nova York quando viu já estava em Beverly Hills Beverly e que é onde tem a indústria de cinema e lá ela assinou um mega contrato e voltou pra casa nessa altura do campeonato ela já atendia algumas estrelas de Hollywood inclusive foi a Joanne Crawford que já era cliente dela que chegou pro Adrian que era o figurinista de Hollywood tipo Masterchef e falou não quero eu quero que você coloque mais ombreira pra mim assim como faz a Elza Schiaparelli em Paris pra minhas coisas que vai melhorar a minha silhueta e de fato porque ela tinha quadrilzão aí ó equilibra constrói uma cintura pequena certo? beleza vamos embora 34 veio esse vestido ela ficou lá com o com o contrato com Hollywood aí beleza e aí começou vocês notaram que começaram os anos 30 né sucesso atrás de sucesso em 1936 as portas do paraíso se abriram a revista Time conceituadíssima pela primeira vez publicou em sua capa uma mulher da moda Elza Schiaparelli gente a Chanel deve ter arrancado os cabelos de raiva esse dia deve ter fumado um maço de cigarro seguido e a capa da revista Time dizia apresentava ela como uma dos árbitros da ultramoderna haute couture alta costura ela foi a primeira fashion designer que colou que foi honrada pela revista Time e hoje quando a gente estuda história da moda a gente sempre usa essa revista Time em seguida a gente vem com o Dior que ele também saiu na revista Time anos depois na época do New Look depois que ele já tinha carimbado o New Look com uma tesoura quando ele começa a falar como é que a mulher tinha de se vestir ela foi a primeira a partir daí nasceram as parcerias com Dalí com Cocteau que renderam muitos frutos e uma criatividade absurda que até hoje a gente reconhece como as criações icônicas da Schiaparelli em 1935 a produção da Schiaparelli já contava com 10 mil peças ao ano gente a gente está falando de alta costura isso é muito importante 10 mil peças ao ano é muita coisa naquele ano Salvador Dalí criou um telefone não um perfume em forma de disco de telefone aí ela já começava com a indústria do perfume foi nesse ano que ela começou a inaugurar que ela inaugurou que ela começou com coleções temáticas é muito importante mais uma contribuição da Schiaparelli coleções até então elas não tinham um nome elas não seguiam um tema era coleção desse ano outono e inverno verão não tinha um nome e a primeira de 1935 foi stop look and listen foi pro verão de 1935 ela gostava de estampa e foi nessa coleção que ela colocou uma estampa de jornal pelo que eu lembro que eu li na biografia dela era uma estampa de um jornal que ela tinha visto não sei se uma sueca embrulhava peixe era uma coisa assim porque ela tinha um armário onde ela colocava tudo que ela achava interessante então alguém dava um ela tinha uma coleção enorme de kimono de túnicas de tecidos tudo que ela achava bacana ela ia colocando nesse coisas do peru porque mais tarde ela vai ao peru ela se apaixona pelo peru então ela traz cor coisas ah isso aqui é desse lugar ah tem uma cor bacana leva pela coisa e só que ao invés de deixar espalhado ela colocava tipo uma memorabilia tipo um 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 wunderkammer um um armário wunderkammer um armário de coisas de coleção tá é tipo um armário das maravilhas das curiosidades coisa de colecionador depois eu explico o que é o wunderkammer em 1936 ela já estava muito bem e aí foi a vez dela comprar um imóvel número 21 na Place Vendôme Place Vendôme é aquela praça em Paris onde tem o Ritz e aí ela ficava oposto diagonalmente ao Ritz então quem estava lá na porta do Ritz para entrar no carro olhava assim via lá Elza Schiaparelli entendeu ou a arquitetura ela confiou a Jean-Michel Franck que fez uma espécie de gaiola dourada dentro da loja então aquela coisa de raridade de aviz rara de liberdade porque alegoricamente o Picasso por exemplo usava muito lembra desse negócio até a filha dele chama Paloma usava muito essa coisa de pomba da paz de pomba o Picasso tinha esse negócio e na época também muitas pessoas colecionam desde o Arnouveau tinha essa coisa de você ter aquelas gaiolonas em casa com pássaros raros e ela sempre dizia que ela se sentia numa gaiola como se a liberdade dela fosse contida então o Frank fez essa gaiola enorme onde ficavam os manequins dentro da loja no primeiro andar toda a parte de provas os salões de provas e as costureiras e no último andar na mansarda uma salinha pequenininha era o que sobrou para ela para ser o escritório dela e também ninguém ia lá aí ela pediu para o Dali para dar uma decorada o Dali tinha ganhado um urso gigante de um de um desses benfeitores dele e ele de pelúcia e ele achou o máximo aí ele mandou tingir esse urso gigante de rosa e encaixar nesse urso gigante de pelúcia rosa umas gavetas para que as pessoas pudessem expor coisas e olhar coisas e aí eu fiquei pensando só um big parênteses eu fui num desfile uma vez em Milão que tinha no meio de tudo um urso enorme rosa aí eu olhei para uma amiga que trabalha também com tendência trabalha para câmera moda eu falei nossa que legal esse urso ele olhou para minha cara como se eu não tivesse falado nada ela eu hoje estou achando que ela devia saber a história do urso das caparelas será mas agora eu também vou fazer essa cara quando alguém colocar um bicho de pelúcia aí o que acontece ela é um sucesso o Dali faz mais coisas decorando a loja e a criatividade come solta no dia 4 de dezembro de 1936 o New York Times publica tipo dicas de guarda-roupa de Elsie Schiaparelli Elsie Schiaparelli fala para você mulher que quer saber o que é essencial para o seu guarda-roupa o que você deve ter e o que ela diz um casaco de pele um tailleur de tweed um tailleur escuro preste atenção não era preto era escuro pode ser marrom escuro pode ser azul marinho né um tailleur escuro um vestido de tarde achei charmosíssimo né um vestido de tarde porque você pode ir às compras elegante você pode ir a um almoço ou um chá quatro chapéus você vai coordenar com chapéu e com seu casaco de pele seis pares de sapato amei vocês viram que assim é a maior quantidade é sapato seis pares de sapato e quantos acessórios você puder ter eu acho até que ela inventou essa história de pulseirismo por isso que em homenagem a ela eu coloquei esse mundo de pulseira né olha eu adoro uma coisa temática né gente se vocês olharem volta a olhar todos os vídeos olha como eu tenho uma tentativa dessa temática eu a adoro aí pra mim ela inventou o pulseirismo porque naquela época passou a fazer moda Helena Rubinstein usava tinha vários mulheres da época mas começando até a própria Chanel fez uns braceletes assim largos com o Conde de Verdura enfim eu acho que ninguém nunca vi ninguém falar assim de pulseirismo nessa época mas que existia existia fora isso vocês viram que ela falava quatro chapéus Madcap foi um chapéu que arrasou quarteirões invadiu toda a imprensa da época era tipo um gorrinho que a pessoa uma touca que a pessoa encaixava agora ela podia botar pra frente ela podia botar pra trás ela podia dar um jeito pro lado e aí ele vinha com uma parte aqui tem até uma foto quer ver? ela vinha com uma parte que você dava um laço e amarrava na na cabeça amarrava na cabeça não amarrava olha aqui a Elza amarrava ao redor do pescoço esse era o Madcap tipo touca maluca você faz o que quiser só que o que aconteceu teve uma atriz de Hollywood que foi e fotografou Hollywood vendia aquelas fotos autografadas né ela fotografou com usando esse Madcap e aí vendeu essas fotografias foi um sucesso ela vendeu um milhão de fotos autografadas pena que a Schiaparelli não ganhou um centavo dessas fotos porque ela comprou o Madcap era dela 1937 também vai ser um ano importantíssimo na vida de Elza Schiaparelli consequentemente na vida da história da moda porque lembra que eu falei daquele Wunderkammer o gabinete de curiosidades gabinete de curiosidade então gabinete português de curiosidades desse armário nesse armário estava o torso de May West como assim ela não fez a Elza Schiaparelli não fez umas criações para Hollywood pois muito bem teve um filme que a Elza tinha que fazer figurinos para May West May West era uma atriz de Hollywood que tinha o corpo mais sensual mais curvilíneo mais desejado e a Hollywood falou precisamos que você venha aqui tomar as medidas de May West ela falou não posso não mas precisamos não posso o que eles fizeram fizeram um molde em e fizeram o figurino o torso da May West né sem cabeça e enviaram para Paris a Elza recebeu o torso da May West fez os figurinos para o filme e quando os figurinos chegaram lá em Hollywood a May West já tinha engordado uns quilinhos e aí não servia mas a costureira de lá deu um jeito e ficou tudo lindo e ficou tudo bom e o torso da May West ficou lá em Paris e todo mundo ai mulher dos desejos e aí veio a ideia de ter um perfume um perfume rosa choquem uma cor da China e do Peru mas não do Oeste cor de gaúcho do Chile essa era a cor rosa choquem com a qual Elza Schiaparelli se identificava ela era capaz de esquiar toda de preto e fazer um chapéu nessa cor nesse mesmo ano ela faz aquele eu vim agora aqui ó ela faz esse chapéu com o Dali aqui olha Schiaparelli Prada Impossible Conversations que eu estava falando agora há pouco essa aqui é a gala a gala mulher do Dali com o chapéu sapato ele foi feito em duas versões uma toda preta e uma preta com o salto em rosa choquem ok aí esse choquem foi o nome que ela escolheu para o seu novo perfume esse novo perfume tinha vários elementos choquem uma cor nova ela resolveu pedir para Leonor Fini uma artista fazer moldar o frasco do perfume ao qual a Leonor Fini bem disse falou assim vamos pegar o torço da May West você tem aí né já é a mais desejada pegou o torço da May West fez o vidro do perfume e o Dali pintou ao redor na embalagem não precisou nem de campanha publicitária foi um hit de venda e aliás vai ser justamente todo o o ganho do perfume choquem que vai manter a Elsa Schiaparelli até o fim dos seus dias ela vai e faz esse perfume rosa choquem também nesse ano de 1937 vai ser o ano que ela e o Dali fazem o vestido lagosta é além de colocar um vestido todo branco com uma faixa cor de lagosta e uma lagosta estampada faz aquela estampa localizada sabe que o Dali pinta lagosta quem vestiu o vestido e fotografou para o mundo inteiro ver Wallace Simpson oi duquesa de Windsor que era assim a referência de mulher amada da época porque ela tinha feito com que o rei abdicasse o trono por ela então ela usa essa coisa extravagante excêntrica provocante sucesso total e absoluto a Elza Schiaparelli ela sabia unir a arte a técnica e trabalhar fortemente a originalidade fazer coisas novas ela nessa época ela foi a primeira a lançar aliás é algo que a gente vê aqui também tires com botões como joia botões lógico que era bijuteria mas botões em metal trabalhados botões rebordados que até então se a gente lembrar a época que a gente teve essa moda de botões bordados não esses em metal trabalhado tinha sido no século 18 nos uniformes masculinos né então as vestes femininas ainda não tinham utilizado esses botões como objeto de enriquecimento do costume ela vai usar tanto é que ela adorava bordado e ela foi uma assim encorajadora da arte da Maison Lessage ela bolava lá com Dalí com Cocteau chegava na Lessage e falava estou com uma ideia vamos desenvolver isso daqui e incentivando ela chegou a incentivar a Maison Lessage a pesquisar vestes eclesiásticas da Idade Média e também como eu falei bordados de uniformes militares do século 18 tinha muita pesquisa não era não é só assim uma doideira da minha cabeça tinha doideira da minha cabeça combinada numa conversa com um amigo mas existia técnica existia pesquisa existia um porquê por trás quando a a Chanel disse quando a Chanel viu o choque que a Chanel falou cruz credo parece dente sangrando a Chanel se referia a Schiaparelli como a italiana e a Schiaparelli por sua vez se referia a Chanel como a costureira porque a Chanel tinha o rigor da costura ela arrancava tudo com a sua tesoura já Schiaparelli criava e inicialmente ela não sabia a gente pregar um botão mas ela foi aprendendo 37 foi também o ano da coleção música e aí lembra que eu falei desses botões os botões dos tailleurs dessa coleção música eram em forma de notas musicais clave de sol então tudo meio que casava e combinava achei aqui olha do catálogo do duquesa de Windsor da coleção privada deles que foi leiloado ta aqui retrato de Mrs. Wallace Simpson no chateau no castelo de Condé de Candé abril de 25 de 1937 foi feito pelo Cecil Beaton essa foto a pedido da Vogue foi feito para Vogue no ela vestindo um vestido schiaparelli de organza branca com com o desenho com o design com o motivo de Salvador Dali eu vou mostrar a foto que foi leiloada que era uma foto da coleção da Wallis Simpson da do quesito de Windsor e aí depois a gente acha uma foto do vestido melhor para vocês mas é essa foto que realmente causa um impacto tremendo e ajuda evidentemente a divulgar mais e mais essa maison que agora já estava consolidada né afinal de contas ela já estava num dos endereços mais prestigiados de Paris que era a Place Vendôme ainda é até hoje e é conhecido como endereço há muitos séculos onde ficam as melhores joalherias assim como a Cartier vamos lá falando em Cartier ah também é interessante mostrar uma foto para vocês de um broche lembra que eu contei que esse que a Parelli tinha a ursa maior no rosto em em pintinhas então ela pediu e o Schlumberger que foi um dos grandes joalheiros de todos os tempos ele fez para a Schiaparelli um broche de platina com brilhantes da ursa maior que era um dos broches que ela mais gostava e mais tinha como querido que ela usou durante toda a vida aliás esse broche eu olhava falava gente coisa esquisita porque que essa brocha estranha essa mulher era esquisita mesmo e nem imaginava que tinha todo esse significado depois eu vou separar algumas fotos que aí dá pra ir encaixando no 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 vídeo né essa por sinal pode ser uma delas já que eu não estou achando aqui tão rápido quanto eu achei aquela outra aqui olha o vestido vestido com a lagosta gente vocês não reparem a ideia é essa mesmo eu sei que a gente poderia editar muito mais fazer alguma coisa muito mais tecnológica mas nossa ideia de aula e como uma aula é justamente fazer a coisa na real bem aquele homemade olha aqui esse é difícil esse é o broche aqui ela está com o Dali Salvador Dali deu? pronto esse era o famoso broche queridinho dela outras fotos eu o yoga encaixa depois mas a miúde melhor para vocês a gente vai em frente para contar que aconteceu uma paixão repentina um amor à primeira vista com uma casa na Rue de Berri uma casa do século 18 que pertenceu à sobrinha do Napoleão Bonaparte mas que a Paré ele quando viu falou eu quero essa casa para mim e comprou a casa no andar no porão da casa ela tinha um porão grande ela fez tipo um barzinho aquela coisa meio no ar onde ela cozinhava para os convidados dela ela dava as festinhas para os íntimos ela recebia para a festa mas sempre nesse clima meio cult cultural intelectual ao lado ao lado da casa dela era a embaixada da Bélgica e tinha uma passagem secreta então ela chegou na época do início da guerra a refugiar algumas pessoas lá esconder gente lá nos porões da casa dela da Rue de Berri onde ela morou por 36 anos ela era apaixonada lá ela fez o mundo dela com os cachorros com as netas para sair de lá mesmo só quando a chama se apagou o perfume shocking foi a fragrância assinatura da Schiaparelli mas ela teve outros então não é que ela teve só esse perfume tá gente ela teve outros mas esse foi o que mais adquiriu representatividade a Schiaparelli gostava muito de tridimensionalidade uma coisa que os surrealistas também gostavam bastante e aí veio uma coleção é que ela era super detalhista né ela fez um vestido chamado vestido esqueleto ela e o Dali esse vestido esqueleto remetia as costelas então era um tubo e tinha as costelas marcadas então elas ficavam em volume pra frente assim do vestido com padding com enchimento e esse enchimento era realçado por pespontos é um dos vestidos também icônicos da Schiaparelli ela era detalhista ela sempre gostava de um elemento surpresa ela gostava de surpreender tanto é que ela usou insetos em uma coleção insetos ela distribuiu insetos bordados no chapéu de palha ela colocou insetos em um colar em plexiglas em uma forma de acrílico ela o resultado deveria ser chique aliás essa é outra coisa que a Schiaparelli inovou além das coleções com tema das coleções temáticas vale lembrar que essa época eles usavam muito ir a bailes e os bailes tinham temas era o grande barato da alta sociedade ela inovou usando a palavra chique ninguém tinha usado a palavra chique pra moda usava usavam outras palavras e ela foi a primeira a adotar essa palavra e tanto é que em entrevistas tanto Hubert de Van Chie quanto Yves Saint Laurent se referenciam reconheciam a Schiap Schiap era Schiap era chique ok? o vestido esqueleto fazia parte da coleção circo uma coleção que assim causou e mais uma inovação no início os desfiles as mulheres desfilavam elas traziam um um cartãozinho né e aí o cartãozinho com o número e pá pá o número no desfile da coleção circo ela colocou como se fosse um mestre de cerimônias tal qual a gente tem num circo né aquela pessoa do picadeiro e ele ia anunciando as pessoas iam saindo e ele ia anunciando criação tal tarará bordados de elefante chapéu em forma de de cone de sorvete bolsa em forma de balão aí paralelamente ela colocou malabaristas ela mandou colocar rede embaixo e ela colocou malabaristas e gente balançando pra dentro e pra fora então diz que você olhava da praça você via gente balançando pelas janelas da Maison Esquiparreli e foi um evento foi um acontecimento e isso não existia então essa coisa do desfile evento foi a Esquiparreli a primeira foi ela que inventou pode-se dizer a primeira que fez né com performances com esse tipo de coisa e é muito o desfile que a gente conhece hoje em dia a gente tem vários desfiles performáticos a Maria Grazia Chiuri gosta muito de chamar atenção pro espetáculo assim como o Galeano também gostava apesar de que o Galeano até ele mesmo fazia parte os próprios vestidos iam de encontro a criação no verão de 38 a coleção circo como eu falei que trazia elefantes trazendo também bordados de cavalos bordados de palhaços e a essa altura a Gogo já era uma moça que estava passando já tinha terminado seus estudos na Suíça e passava seu tempo em Londres onde ela olha o que a mandou a menina para Londres então os pais dela não estavam errados para ela justamente fazer toda a parte de debutante conhecer quem se deve conhecer da sociedade né ser vista aliás dizem que ser visto com a Schiaparelli era um sucesso absoluto dizem que todo mundo queria ser visto perto da Elsa Schiaparelli dessa mesma época surge um vestido gota uma criação muito louca dela e do Dali que o Dali faz um quadro que as gotas caem e aí vão ficando no corpo e aí Schiaparelli pensa que no corpo como se fosse um ácido que aí corta a pele porque arranca um pedaço né a tristeza meio que leva um pedaço aí o que que ela fez ela cortou pedaços de tecido e quando você levantava o tecido você viu uma outra cor uma cor mais assim rosada e aí era a cor da pele é como se realmente talhasse a pessoa tristeza da pessoa 1938 outono a coleção pagã aquela que vem os insetos em 38 39 inverno lembrar gente que nessa época é muito recente essa datação de usar o ano seguinte para o inverno ou no caso do Brasil o ano seguinte para o verão naquele tempo e até bem recentemente a gente falava os dois anos a gente falava inverno 38 39 e no Brasil seria verão 38 39 evidentemente vem a coleção a coleção zodíaco estrelas da sorte nessa coleção que ela mostra esse broche e aí qual que é o grande astro rei phoebus o sol aparece em uma criação uma colaboração com christian berard bordado por lesage em dourado o sol é uma das obras mais emblemáticas da Elza Schiaparelli ela foi comprada pela Daisy Fellowes que era uma miliardária e os netos da Daisy Fellowes doaram para o museu da moda e do costume de Paris Palais Galié Rá não é sempre que ele está em exposição tá gente também vale lembrar que às vezes a gente pensa assim ai queria ir lá um dia cheguei lá não vi porque fica num acervo são peças que elas não podem ficar muito tempo em pé por causa do peso do tecido da idade do tecido e hoje e logicamente com o passar do tempo a delicadeza do bordado mas foi bordado pela Maison Lesage o grande contraste da frente que é simplérrima em rosa choque simples nada quando vira pá aquele sol bordado maravilhoso é realmente arrebatador esse contraste e a beleza na primavera de 39 foi a última grande coleção da Elza Schiaparelli que foi inspirada na comédia dell'arte e olha que interessante coleção comédia dell'arte ou uma comédia moderna olha o contraste aí e a criação que acompanha foi evidentemente com todos os pierros com todas as as personagens que envolvem a comédia dell'arte vem a guerra Gogô então é chamada para trabalhar no exército francês e ela vem Elza Jean Lanvin Lanvin e outros tantos estilistas criadores ou mesons pensam em transferir sua maison suas mesons para Biarritz afinal a gente já tinha o histórico da Cocô Chanel que fez um super sucesso no período da primeira guerra mundial com sua boutique em cidades malneárias mas essa guerra foi bem diferente e aí Cocô Chanel a primeira coisa que fez foi fechar sua loja e dizer guerra não tem moda não deu certo a Chanel foi a primeira a fechar suas portas tá a Elza apesar de ter cidadania francesa era considerada italiana pelos alemães e pelos italianos ou seja isso já definia que ela tinha por obrigação de se posicionar ao lado dos alemães assim como os italianos fizeram e aí ela logicamente não querendo né compactuar com os terrores da segunda guerra mundial ela vai e não sei onde ela estava com a cabeça e falou assim não mas antes de eu ir eu vou lançar uma coleção porque precisa lançar uma coleção sabe aquela coisa eu acho que era inércia a pessoa já devia estar acostumada a uma vida fala assim mas Elza é guerra não então vou lançar uma coleção aí ela lança uma coleção cash and carry que é tipo paga e leva que realmente é isso cash and carry é isso paga e carrega paga e leva mas realmente ela teria sido um sucesso se não fosse a guerra porque ela imagina tudo com bolsos enormes que aí você não precisa levar a bolsa então tudo você coloca nos bolsos poderia ter sido um sucesso mas foi um fiasco ela então em 1941 já nessa situação de cobrança ela consegue ir para Lisboa de Lisboa ela pega um navio e vai para Nova York onde ela trabalha justamente ajudando a angariar fundos e suprimentos para a França seu ateliê continua aberto com suas costureiras lá funcionando mas não é ela mais que desenha as roupas são roupas ou roupas de coleções que já tinham existido que existiam ou encomendas mas não comuns digamos assim porque não tinha mais lançamentos nem desfiles né é guerra em 1945 passada a guerra quatro anos depois em maio de 1945 Schiaparelli volta para Paris o brilho já não é o mesmo a sociedade já não é a mesma é outra e seu círculo de grandes criadores artistas aquela galera toda cult que ela andava já não está mais lá né a gente tem de lembrar que o Salvador Dalí voltou para a Espanha o Picasso foi para o Sul já não era mais a mesma coisa e a sociedade não era mais a mesma coisa para tentar dar uma refrescada a estar a par e passo com seu tempo a Chanel não a Schiaparelli a Chanel estava fechada a Schiaparelli vai e contrata um jovem talento Hubert de Givenchy ele mesmo aquele que fez da Audrey Hepburn sua maior embaixatriz Hubert de Givenchy é contratado para ser gerente da boutique Schiaparelli na classe Vandome e ele diz que ela chegava e falava assim Messie o senhor gostaria de me acompanhar hoje para um jantar eu tenho que receber Greta Garbo não sei se lhe interessa aí ele falava claro madame posso lhe acompanhar ele pensava por dentro Greta Garbo e aí ele acompanhava ele disse que ela foi realmente alguém que o inspirou por toda a vida em suas criações foi ficou com ela até a loja fechar até a maison fechar segundo ele ela era uma revolucionária ele depois continuou assim como dali a frequentar a casa na rue de Berry a ser muito amigo da Elsa Schiaparelli em 1949 apesar de seus esforços a coisa não anda tão bem as vendas começam a cair a revista Newsweek coloca ela na capa com o título Schiaparelli achocante achocante bom isso já era muito bom né mas nem tanto ela já não chocava mais as mulheres que já tinham como referência para se vestir a feminilidade do Dior e todas aquelas regrinhas que o Dior impunha em como ser mais romântica mais sensual mais suave mais do lar né isso que aparelho não era isso ela ainda tentou mas chegou o dia em 1954 ela fez em 3 de fevereiro de 1954 ela fez sua última coleção a apresentação da Fluid Line linha fluida que teve uma grande participação do Givenchy e se a gente olha a coleção a gente vai ver tem até aqui no livro a gente vai ver que tem uma influência muito grande daquele modelo fofura do Dior sim aquela mulher correta daquela mulher direitinha né que não questiona muita coisa aqui a Fluid Line olha a Fluid Line tem um pouco de Givenchy tem um pouco de Balenciaga se a gente olhar a quantidade de tecido tem um tanto de Dior onde de onde também a gente conclui que era a tendência fazer dessa forma o Dior inovou e a galera continuou no mesmo trem mas por tudo que a gente já viu aqui na nossa maratona Elza Schiaparelli essa não era a Elza esse modelo não tem a ver com nada daquelas criações incríveis e fantásticas exóticas exuberantes excêntricas que nós vimos nesse programa aqui digam tem ou não tem nada nada a ver então Fluid Line por sua vez também não decolou e a Elza resolveu fechar a loja antes de fechar ela fez dois vestidos vermelhos de festa muito especiais para suas netas Marisa Berenson e Berinthea Berry que era o apelido dela Berenson as duas netas filhas da Gogo o nome desse livro gente é Elza Schiaparelli's Private Album se alguém quiser adquirir porque as vezes as pessoas perguntam de onde minhas fontes quais são já mostrei o Prada Schiaparelli Impossible Conversations o catálogo da Sotheby's e aí falando de livros é em 54 que a Elza Schiaparelli lança Shocking uma autobiografia olha primeira edição logo no início na contracapa a gente tem aquele retrato alegórico que o Picasso fez dela que eu acho que eu comentei aqui que é justamente essa seria esse Schiaparelli uma pomba na gaiola uma pomba branca na gaiola e uma outra parte dela uma pomba negra representando que ela queria se libertar ela era fascinada com essa situação assim de querer se libertar primeira edição ela trazia já trazia fotos olha aqui ó esse não é o primeiro sweater mas é da linha de sweaters que alavancou a coleção dela que alavancou a maison dela né as criações e olha o título uma vida shocking vida shocking e o tom então ela realmente fez do rosa shocking sua cor assinatura de 54 em diante ela vai viver na sua casa na rue de berri com suas netas com seus amigos e também sua casa de praia na tunísia e aí o tempo passa ela tem ela vai ficando mais velha e tudo até que em 8 de novembro de o 8 tá muito presente nos negócios dela até que em 8 de novembro de 1973 ela então depois de uma série de derrames que ela vinha tendo ela tem um final no sono e morre ela vai dormir e morre e aí eu achei lindo que o Yves Saint Laurent tinha de ser Yves Saint Laurent falou ele disse quando ela morreu Chique fechou seus olhos somente Chique poderia ter feito isso ela não teria permitido nenhuma outra pessoa fazê-lo ela tinha o domínio da vida dela espero que vocês tenham gostado essa foi nossa maratona Schiaparelli ah vocês já viram que continua Schiaparelli bom em 2007 Diego de Lavalle italiano italiano dono daquela marca Tods de sapatos e bolsas comprou a marca ficou trabalhando com ela até 2013 quando reabriu a marca no mesmo endereço 21 um place um place fandome nesse emblemático endereço e a partir de janeiro de 2014 a Maison Schiaparelli voltou a fazer parte da Câmara Sindical da Alta Costura e também em janeiro de 2014 sua neta Marisa Berenson vendeu uma parte da coleção privada da Schiaparelli em um leilão na Christie's que somou uma venda de 1,4 milhões de libras esterlinas infelizmente a neta dela Berinthea Barry que também foi uma fotógrafa de moda muito querida muito amada faleceu no primeiro avião que bateu contra as torres gêmeas em setembro 11 e aí foi isso a Marisa que chama a avó de Schiap hoje já uma senhora mas sempre com os olhinhos curiosos brilha quando fala da avó tem algumas acho que vocês podem achar também aqui no youtube algumas coisas sobre isso mas incrível é que realmente algumas peças algumas coleções icônicas alguns elementos icônicos da criação da Elze Schiaparelli continuam na marca o atual estilista tem o fashion designer tem feito bastante para reavivar isso ai uma coisa que eu esqueci antes que a gente termine ela além dos sapatos diferentes e dos sweaters diferentes uma coisa que também ela fez luvas que traziam as unhas vermelhas pintadas ou então com garras gente essa mulher vão combinar dá pá virada né mas eu adoro uma excentricidade e você gostou da nossa maratona de Schiaparelli não esquece se gostou de compartilhar me segue no instagram ativa aqui para quando a gente tiver mais vídeos para você ser notificado ativa o sininho se inscreve dá seu like compartilha porque nós precisamos de você espero que vocês tenham gostado eu me vesti bem especialmente meio Schiaparelli assim para vocês um beijo